Um preso no Brasil custa por mês, como uma criança custa por ano no banco escolar. Então, nada mais justo que aquele preso que está aguardando a sentença, são mais de 250 mil presos hoje que aguardam sentença presos, aqueles que não são alta periculosidade, cometeram infrações pequenas, um furto, por exemplo, de um shampoo no supermercado, que essa pessoa possa responder em liberdade, mas controlado, com turnozeleira. O que não é justo é que o Estado contribuinte, você pague por essa turnozeleira, que custa quase 400 reais por mês. Se porventura for ir por suficiente, ou seja, pobre, enquanto não encontrar o emprego, ele vai ser custeado pelo Estado, mas depois não. E em caso de não pagamento, no primeiro mês ele recebe uma advertência, já em seguida ele perde direito ao benefício e vai ser retornado pelo sistema fechado, aguardando a sentença transitada, de transitar em julgado.